Mudança na diplomacia brasileira. Bolsonaro se afasta dos Estados Unidos e se aproxima de Putin. A viagem à Rússia foi recheada de memes, mas também de fotos para a campanha eleitoral. A guerra na Ucrânia, que parecia mais distante, voltou a preocupar com os primeiros combates armados na região de Dombas. Aqui no Brasil, a tensão vem da ameaça de interferência militar nas urnas. E a tragédia das chuvas em Petrópolis, Escancara. O Brasil precisa de uma reforma urbana, tanto quanto de uma reforma agrária. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está de volta para a temporada 2022. A viagem de Bolsonaro para a Rússia provocou certa surpresa pela forma como ele foi recebido por Vladimir Putin. Vamos reconhecer. Havia aqui no Brasil, principalmente entre os setores de oposição, aquela ideia que o Bolsonaro nem sabe o que vai fazer lá, o Putin vai tratar ele como qualquer um, não vai servir para nada, etc. Não foi bem assim. Não podemos brigar com os fatos. Bolsonaro foi recebido por Vladimir Putin de maneira muito próxima. Tem primeiro um caráter geopolítico nessa viagem que é importante a gente reconhecer. Significou um giro. Bolsonaro começou o governo batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Claro, ali estava o aliado dele, o Trump. Depois trocou o governo nos Estados Unidos. Ele continuou muito alinhado ali com o Império do Norte. Mas com esta viagem faz um giro. Coloca o Brasil mais próximo dessa parceria com a Rússia, no momento em que a Rússia também está próxima da China. Então é um giro que provoca até algum ruído, dado o discurso de Bolsonaro contra a China. Um discurso sempre muito mais próximo dos Estados Unidos. Mas eu falo de proximidade também porque a gente pode comparar até no caráter simbólico das imagens. Olha só. Vocês se lembram? Dias atrás o Putin recebeu o presidente francês, Macron, com uma mesa gigante. Parecia de filme, né? A gente tem a imagem aí para mostrar afastamento. Também porque o Macron não aceitou fazer aqueles testes, aqueles testes todos contra a Covid exigidos pelos russos. E o Bolsonaro topou. Baixou a cabeça, botou máscara, coisa que ele não faz no Brasil, na Rússia, né? Para ser recebido pelo Putin, se comportou direitinho. E a diferença entre a foto do Macron e a foto do Bolsonaro, bem próxima do Putin. Fotos que serão usadas na campanha de 2022 para mostrar que o Bolsonaro não é tão isolado assim. Ele vai utilizar isso. Mostrar que ele tem parceiros internacionais. Outras fotos chamaram a atenção. O que é que Carlos Bolsonaro está fazendo nessa imagem? Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro. O pessoal até brinca, um vereador federal. O que ele foi fazer nessa mesa? O que ele tem para fazer na Rússia? Em nome de quem que ele está negociando? Será que são interesses privados? E aí muita gente levanta a dúvida. Será que foi conversar com alguém para ajudar na tempestade de fake news? Os que certamente eles trarão para a campanha de 2022 e os russos entendem muito de tecnologia. Não digo que seja o governo russo, mas empresas particulares. Bom, depois de sair da Rússia, Bolsonaro ainda passou pela Hungria e visitou o presidente, o líder húngaro, Orbán, Viktor Orbán, a quem tratou como um irmão. Os dois têm a mesma linha, essa história de Deus, pátria, família. O Orbán, que é considerado um fascista também, húngaro. A viagem foi um manancial de memes, porque o Bolsonaro, como fazem tantos chefes de Estado em visita à União Soviética, antiga e agora à Rússia, foi lá depositar as coroas em homenagem aos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E aí muita gente brincou e riu. Está homenageando os soldados comunistas. Era o exército da época em que a União Soviética e a Rússia eram comunistas. E isso virou meme, Bolsonaro comunista. Também virou meme uma ideia difundida pelos apoiadores dele de que, graças ao Bolsonaro, não teve guerra, porque estava tendo ameaça de guerra, Rússia, Ucrânia. Ele foi lá e isso bastou para evitar a guerra. Mentira, total. Primeiro que a Rússia nunca disse que invadia a Ucrânia. Isso é uma propaganda que foi sendo criada, principalmente pelos Estados Unidos e pela imprensa ocidental. Mas o Bolsonaro aproveitou. Está aqui o meme espalhado pelo ex-ministro dele, Ricardo Salles. É uma fake news. Mas ele pode ter dado azar, infelizmente, porque a guerra que parecia realmente superada, já que a Rússia até começou a retirar tropas daquela região de conflito, Ucrânia, fronteira com a Rússia, teve uma reviravolta e alguns momentos tensos esta semana, com combates armados na região de Dombás. É uma região ali no leste da Ucrânia, onde a população fala russo e tem proximidade com a Rússia e declarou autonomia em relação ao governo de Kiev, o governo central da Ucrânia. Então, é onde está o foco da tensão e isso cresceu muito esta semana. No Brasil, a gente não tem guerra armada, mas tem uma tensão provocada também por militares. Em primeiro lugar, eles pediram esclarecimentos ao TSE sobre as urnas eletrônicas, que estão aí há mais de 20 anos funcionando muito bem. Os militares embarcaram nessa tática do Bolsonaro de tensionar, de questionar o sistema eleitoral. Inclusive, o TSE respondeu, um questionário apresentado pelos militares, o TSE respondeu e colocou na internet as respostas. O Bolsonaro não gostou, criticou essa divulgação, falando lá ainda da Rússia e um general que tinha sido nomeado para assessoria no TSE pediu demissão. O que será que isso tudo significa, né? Bom, essa tática de tensionar e questionar o sistema eleitoral é muito evidente. O Bolsonaro está atrás nas pesquisas e, por isso, tem que arrumar uma outra forma de tentar permanecer no poder. É algo muito perigoso. As pesquisas esta semana mostraram Lula consolidado em primeiro lugar, Bolsonaro consolidado no segundo. Pesquisa Poder Data, avaliação do governo Bolsonaro, 56% de ruim péssimo, 28% de ótimo bom, 14% de regular. Nós temos aí os números. Na enquete eleitoral, Lula 40%, Bolsonaro 31%, o Moro inviável, abaixo de 10%, o Ciro não sai do lugar e o Dória sob pressão até para retirar a candidatura que está quase um candidato nanico. Então, isso é o primeiro turno. No segundo turno, o Bolsonaro não consegue crescer e o Lula tem ampla margem para ganhar a eleição. Bom, do lado do ex-presidente Lula, surgiram dificuldades esta semana com o PSB, o Partido Socialista, porque o PSB começou a criar problemas para formar a chamada Federação Partidária, que é aquela união entre os partidos mais permanente. A Federação Partidária tem risco de não sair com o PSB, então o Lula se volta agora para as articulações mais à direita, conversando com o Kassab, conversando até com o MDB. A impressão que a gente tem é que Lula ganha mais pontos quando, em vez de perder tempo, entre aspas, com as articulações mais de bastidor, fala do programa, fala com o povo sobre o que pretende fazer, revê reforma trabalhista, revê os preços da Petrobras e esta semana confirmou também que não vai aceitar a privatização da Eletrobras. É curioso, o Lula faz um movimento duplo, conversa mais ao centro, mais à direita e se fixa num programa que é antiliberal, programa até mais progressista. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o Estado brasileiro como um todo, incapaz de evitar tragédias como essa ocorrida em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Mais de 100 mortos, também mais de 100 desaparecidos, pessoas cavando na lama com as próprias mãos para tentar encontrar crianças, parentes que ficaram debaixo daquela enxurrada de água e de lama. As imagens realmente são muito fortes. A gente vai até acompanhar um pouco, relembrar a força das águas que desceram sobre a cidade de Petrópolis. Bom, tem um dado da natureza, que é, choveu em 24 horas o que choveria no mês inteiro. Isso não dá para brigar com a natureza. A gente pode até discutir se será que tem a ver com aquecimento global, com as mudanças climáticas. Muitos cientistas dizem que sim, são chamados eventos extremos que vão se repetindo pelo mundo. Agora, no caso brasileiro, além da questão climática que a gente tem que discutir, existe uma outra. O Estado lida com isso com naturalidade. É como se fosse um dado da natureza as casas desabarem e a cidade ficasse aterrada. Bairros inteiros. Não é. Não é. O que estavam fazendo essas casas em regiões de encosta? Ali na linha do desabamento. É a ocupação irregular por causa do preço da terra nas cidades brasileiras, da especulação imobiliária. A falta de uma reforma urbana. Então é o Estado brasileiro como um todo que deve ser questionado. E quando eu falo o Estado, é o governo federal, o Congresso, que não votou ainda uma lei de responsabilização para forçar investimentos nessa área. É todo o sistema, um sistema político que naturaliza esse tipo de coisa. Repito, chover muito no verão no Brasil, isso sim é natural. Agora, milhares, talvez até milhões de pessoas vivendo em áreas de risco, isso não é natural, não é aceitável. Só na capital de São Paulo calcula-se que seja meio milhão o número de pessoas que vivem em áreas de risco. E aí eu estou falando de beira de córrego, de encostas. Multiplique isso pelo Brasil inteiro. Petrópolis é uma região especialmente, a região serrana do Rio, especialmente montanhosa, em que as casas e ruas vão se adaptando ao relevo. Por quê? Porque a terra custa muito nos bairros onde não há tanto risco. Então os mais pobres, os mais simples, são os que sofrem mais. Está na hora da gente discutir isso a sério. Tem que fazer uma reforma urbana no Brasil, não só a reforma agrária. Tanto terreno vazio, tanto apartamento vazio e as pessoas tendo que se pendurar na montanha onde a enxurrada certamente vai passar. Pode não passar tão forte. Esse ano foi demais porque a chuva foi muito forte. Mas sempre vem, sempre vem a enxurrada, o desabamento. Eu, como jornalista, em 30 anos já cobri mais de uma dezena de casos desse tipo. Talvez não tão forte, não tão dramático, não tão dramáticos como esse de Petrópolis. Nossa solidariedade às famílias. Vamos ajudar, se a gente puder, mas também vamos cobrar. O Brasil precisa de uma reforma urbana e o Estado, nosso Estado brasileiro, vai para a panela de pressão por causa disso. Bom, nosso primeiro cafezinho em 2022 vai para um dos grandes nomes da música brasileira, do samba brasileiro. Ele que fez aniversário nessa semana que passou, 84 anos de Martinho da Vila, né? Então, nosso cafezinho para ele, fez aniversário, aí foi procurado pelos jornalistas e acabou falando também sobre política. Disse que vai fazer campanha para o ex-presidente Lula, se for convidado, que vai votar no Lula. Criticou o Bolsonaro, disse que ele só dá maus exemplos. Então, se coloca também. O Martinho da Vila sempre foi muito politizado, muito presente no debate político, além de um grande compositor, né? Marcante aí para a música brasileira. Martinho da Vila, esse ano, vai ser tema da escola que ele carrega no nome, né? Martinho da Vila Isabel. Então, a escola de Vila Isabel vai homenagear o Martinho no desfile. O carnaval no Rio teve que ser adiado por causa da Covid-19. E a gente espera que em abril o Martinho esteja lá, né? À frente, recebendo as homenagens que ele tanto merece. Fez tantas músicas. Eu lembro de uma, né? Que talvez seja bem propícia para esse ano de 2022. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Então, um cafezinho com os votos para que a vida seja ainda mais longa para o Martinho da Vila. Que ele continue fazendo música, continue aí no combate também do mundo político. E que a vida vai melhorar. Um cafezinho, Martinho da Vila. Um cafezinho, Martinho da Vila. Mas será que vai melhorar?